Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Feitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Tá bom, meu bem? Eu vou ensinar pra você. Essa oração eu já tenho ela postada no YouTube. Mas muita gente me pede, porque não está conseguindo, encontrar um vídeo. E pra mim também é difícil encontrar o vídeo e mandar. Então como é muita gente pedindo, então eu estou regravando. Tá bom, meu bem? Faça comigo essa oração e tenha o seu amado ou sua amada de volta definitivamente o mais rápido possível. Essa oração é infalível. Faça comigo. Agora que eu quero ver. Eu te chamo sete vezes por teu nome, Choroqueiro. As gretas estão abertas esperando por você. Senhor Choroqueiro. Senhor Choroqueiro, traga fulano de tal para mim, me pedindo perdão. Fulano de tal me ame, me respeite e que tenha muita tesão por mim. Só pense em mim, que nunca mais vai me abandonar. E ficaremos juntos para sempre. A luaê, a luaê, aquilo que eu quero, quem me dá é Choroqueiro. A luaê, a luaê, aquilo que eu quero, quem me dá é Choroqueiro. A luaê, a luaê, aquilo que eu quero, quem me dá é Choroqueiro. Entreguei seu nome na areia, fulano de tal. Agora que eu quero ver. Se você sair correndo, quem te pega é Choroqueiro, fulano de tal. A luaê, a luaê, aquilo que eu quero, quem me dá é Choroqueiro. Entreguei seu nome na areia, fulano de tal. Agora eu quero ver. Se você sair correndo, quem te pega é Choroqueiro. A luaê, a luaê, aquilo que eu quero, quem me dá é Choroqueiro. Entreguei seu nome na areia, fulano de tal. Agora que eu quero ver. Se você sair correndo, fulano de tal. Quem te pega é Choroqueiro e traz amarrado para mim, de corpo, mente, alma e espírito. Assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.